Desde o dia 2 de junho que o preço dos combustíveis em Angola quase duplicou, passando de 160 para 300 quanzas. O governo angolano anunciou a retirada gradual de subsídios aos combustíveis, mantendo a subvenção ao setor agrícola e à pesca. De acordo com o Ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola, Manuel Nunes Júnior, que quinta-feira foi exonerado, as tarifas dos taxistas e mototaxistas vão ser subvencionadas, continuando os mesmos a pagar 160 quanzas ou litro de gasolina, cobrindo o Estado a diferença. Mas um dos requisitos para o acesso aos cartões subvencionados é o licenciamento do veículo. Muitos taxistas e mototaxistas reconhecem não estarem licenciados, queixando-se de alegadas burocracias no processo. Os motoristas consideram que a medida do governo foi precipitada, lamentam as dificuldades criadas e dizem que a especulação do preço das viagens é inevitável. Muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. Eu acredito que o governo, antes de tomar a decisão da subida dos combustíveis, primeiro podia fazer o cadastramento de quantos taxistas existem e só assim poderia subir os combustíveis. Está sendo muito difícil. Muitos só não estão a ficar em casa por uma questão de necessidade, senão uma coisa está mesmo duro, duro mesmo. O governo tinha que rever as políticas, tinha que ver até que ponto poderia ter subido com combustível. Os cartões estão mesmo difíceis. Ontem o porta-voz disse que poderiam dar hoje, hoje não deram, antes era mais dia 12. Vai provocar uma grande confusão. Se o governo não tomar a peito essa situação, vai provocar muita confusão mesmo. O governo tem que ver, tem que zelar pelo bem-estar da população. Porque quem sofre com isso é a população. Desde que o combustível subiu, as coisas estão muito mal, o táxi também está difícil, a polícia está toda hora mesmo atrás dos motoqueiros. Então, tudo mesmo está mal para nós. A vida está mais difícil. Tem alguns que têm cartões, mas mesmo assim não estamos a ter acesso a comprar um litro de gasolina a 160 quanzas. Apenas só estamos a comprar a 315. O nosso dia a dia ficou muito grave, está nos dificultando muito para nós poder fazer táxi. A questão é um problema em combustível. Nosso lado aqui, nós não temos possibilidade. Às vezes, tratar um cartão que as pessoas estão a falar, o que é que tratar o cartão, o que é que fazer isso aqui. E da maneira que as coisas estão bem complicadas. Nos ajuda. Pelo menos, baixam pelo menos um pouco o preço da gasolina. Nós estamos a passar dificuldade. Temos nossas famílias, nossos filhos. E os passageiros também estão a reclamar. Se não dá preço de 300, eles vão reclamar. Já estou há 14 anos de mototáxi aqui em Luanda. Mas esta vez, estou a ver que o combustível subiu muito. Os alunos vão na escola, querem que tenha 100 quanzas. Você tem que fazer uma gentileza de lhe ajudar. O combustível, assim que sobe para 300 quanzas, nós não conseguimos lhe ajudar. Então, acho que o governo tem que pensar no assunto da população, porque a população está mesmo terrível, porque em todas as coisas só funciona com combustível. Onde é que está cobrada a passagem? Epá, nós já gostamos de cobrar mesmo 150, 200, estão a discutir conosco. Nós não temos como discutir. Então, devemos pedir ao nosso governo para que baixar mesmo o preço. Para menos 200 quanzas é suficiente, porque a população está mesmo mal. Além das tradicionais viaturas que exercem o serviço de táxi na capital angolana, os conhecidos azuis e brancos, as motos de duas ou três rodas também concorrem em pé de igualdade no transporte de passageiros de e para vários destinos, maioritariamente nas zonas periféricas.